A gente tem como base uma comida de verdade, certo? E isso muda bastante a característica entre uma dieta cetogênica limpa e uma dieta cetogênica suja. O que eu quero que vocês entendam é que a gente não coloca o nosso corpo em estado de sofrimento, de forma alguma, bem pelo contrário. A gente está dando comida de qualidade e de verdade. E por isso que vem a densidade energética. Isso é muito importante de a gente começar a prestar atenção, porque nós estamos acostumados com volume. Então, cetose, o nome às vezes pode assustar um pouco ou não, mas cetose é apenas isso. É apenas o estado metabólico em que o nosso corpo começa a utilizar a gordura e produz corpos cetônicos como fonte de energia. Para que o nosso corpo entre em cetose, a gente precisa, primeiro, ter restrição de carboidrato na oferta da nossa alimentação. Então, por isso que nós reduzimos bastante a quantidade de carboidrato, para que o nosso corpo entenda que ele não vai mais receber fonte de carboidrato, não vai ser mais ofertado essa fonte de energia para ele. E nós precisamos usar nosso carboidrato, nossa glicose estocada no nosso corpo.